Eu quero, primeiramente, agradecer a Deus por esse momento tão especial, porque eu já, muitas pessoas vieram falar comigo, né, e porque gostam muito de mim, né, uma irmã veio falar para mim, não, você vai de calça preta, o outro irmão veio falar para mim, e outra irmã falou também, não, você não fica mexendo muito a mão, Jesus! Jesus, o outro irmão falou para mim, fica calmo, fica calmo, eu falei, tá bom, eu estou calmo, o outro irmão, não, você tem que gravar os versículos que você vai falar, o ponto chave, eu falei, ai Jesus, glória a Deus, como eu sou amado aqui neste lugar, amém? Eu fico feliz, né, no Salmo 37 fala assim, Alegra, agrada-te do Senhor, e Ele satisfará o desejo do teu coração, e eu agradeço a Deus, por quê? Porque pessoas que embarcaram a minha vida, que escreveram vários e vários, vários capítulos no livro da minha vida, estão aqui, os meus primeiros líderes de grupo de vida, o casal que me acompanhou quando eu aceitei Jesus, no encontro de casais, o vigésimo terceiro, não vou falar que ela está aqui perto de mim, né, tantas pessoas, o meu primeiro líder, o meu primeiro líder do quadro de obreiro, está aqui também, gente, glória a Deus, tantas pessoas que marcaram a minha vida, então louvo a Deus pela vida de cada um de vocês, eu tenho certeza que Deus, Deus, Deus colocou vocês para realmente fazer a diferença na minha vida, porque se eu estou aqui, não foi por um acaso, não foi a obra do acaso, porque Deus sabe, sabe o que está no nosso coração, e eu pedia sempre, Senhor, 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 eu quero viver o primeiro amor, as primeiras obras, todos os dias, todos os dias, não é dia sim, dia não, não é um mês sim, um mês não, não, é todos os dias, e tudo é para a honra e glória do Senhor, amém? Porque onde é o Espírito Santo de Deus, onde está o Espírito Santo de Deus, a liberdade é plena, amém? A alegria é plena, amém? Eu gostaria fazer uma oração, né, para a gente começar, né, em Deus a introdução, amém? Mas nós temos que pedir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Mestre dos Mestres, né, para que venha capacitar, né, porque sem Ele, realmente, eu não sou nada, amém? Senhor Deus, neste momento, tão especial, Pai, para nós, Senhor Deus, porque sabemos, Pai, que Tu, Senhor Deus, preparou este momento, sabemos, Senhor Deus, que Tu, Senhor, preparou cada irmão, cada irmão para estar aqui, Senhor, e eu quero colocar diante de Ti, Senhor Deus, tudo aquilo que for acontecer neste lugar, como já aconteceu nos louvores, na oração, Senhor, ó Pai, que possamos ser um instrumento em Tuas mãos, Pai, que caia por terra, Senhor, todo bloqueio, Pai, que caia por terra, Senhor, tudo aquilo que impede o agir, o fluir do Espírito Santo neste lugar, Senhor, ó Pai, porque sem o Teu Espírito Santo, Pai, verdadeiramente, Senhor, estaremos, Pai, limitados, sem o Teu Espírito Santo, Senhor, não podemos, Senhor, ver, Senhor Deus, a manifestação do Teu poder, Senhor, em nós e através de nós, Senhor, Pai, muito obrigado, Deus, por este momento, Deus, este momento tão especial, Deus, que Tu reservou para cada um de nós, porque estar na Tua casa, Senhor, estar na Tua casa, Senhor, ó Pai, é estar, Pai, num banquete, é num banquete, para a gente, ó, quando a gente comer, Senhor, daquele alimento, jamais sentir fome, e quando beber, Senhor, daquela água, daquela fonte, jamais sentir sede, ó Pai, muito obrigado, Deus, e tudo seja para a honra e glória do Teu nome, honra e glória do Teu nome, amém? Glória a Deus, o tema nosso de hoje é, buscando maturidade, buscando maturidade, e no CVC, avançado, nós também temos uma matéria que fala sobre o caráter cristão, amém? Sobre o caráter cristão, mas antes eu queria ler uma palavra, vamos abrir, em 1 Coríntios, 1 Coríntios 13, vamos lá, 11, amém? 1 Coríntios 13, 11, olha o que Paulo fala aí, para cada um de nós, Amém? Vamos lá, quando eu era menino, eu falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino, amém? Glória a Deus, porque nós estamos aqui buscando maturidade, nós estamos aqui nesse mês do conhecimento, olha, quantas e quantas coisas Deus falou neste lugar, através dos irmãos, e tem falado durante toda a trajetória da nova vida da Alcântara, amém? usado homens e mulheres aqui, poderosamente, amém? Eu queria falar o seguinte, como eu falei que no tema do CVC, avançado, fala do caráter cristão, tá? Eu queria colocar primeiro, o que é caráter? O que é caráter? Gente, o que é caráter? Eu fui lá no Aurélio para saber, o que é caráter? Caráter é qualidade inerente a uma pessoa, amém? Qualidade inerente a uma pessoa. Agora eu quero ver, no grego, o que que significa? Que o grego a palavra é charáter, charáter, é sinal, é o que? Gravação, é marca, é reprodução exata, amém? Então nós estamos aqui para quê? Nós estamos aqui, olha, para que possamos estar reproduzindo o melhor de Deus, na nossa vida e através de nós, amém? Porque, antes eu queria contar aqui um testemunho do irmão, porque nós estamos falando aqui de buscando maturidade, e aquele irmão compartilhou comigo, porque, inclusive, essa parte de compartilhar, porque teve uma irmã também que falou, não, é bom que você também dê um testemunho, aquela irmã está sempre falando alguma coisa, né? Porque a irmã, né? Fala mesmo, é natural e normal. Então, e ela falou, conta os teus testemunhos. Eu conheci um irmão, a qual, ele, durante muitos e muitos anos atrás, ele entregou a sua ficha para ingressar num ministério de ensino, e esse irmão entregou e ficou lá, e aquela ficha ficou anos e anos e anos e anos. E o filho dele, depois de entrar, aceitar Jesus, muitos anos depois, entregou a ficha e logo foi chamado. E ele, aqui, buscando maturidade, totalmente imaturo, reclamou, murmurou, por quê? Por quê ele foi na minha frente? Por quê eu não fui? Eu já estou tanto tempo nessa igreja, amém? E Deus falou para ele, ó, o padrão do homem não é o meu padrão. O que, para o homem, a sabedoria do homem não é minha. Eu vejo muito além, eu vejo além dessas paredes, eu vejo além da roupa da pessoa, eu vejo lá, lá na frente. E ele já estava sinalizando, aquele irmão, ele vai estar num lugar muito, muito além do que ele possa imaginar. Porque ele estava se achando incapaz, ele estava se achando totalmente frustrado com aquela situação, amém? O que que acontece? Que Deus quer que todos os seus filhos alcancem a maturidade, amém? Por quê? Quem não é maduro, cai facilmente na estratégia do adversário, na estratégia, nas armadilhas. Porque o adversário vem para quê? Roubar, matar e destruir, amém? Então, nós temos que estar vigilante. E a maturidade é muito importante. E esse irmão, esse irmão, na sua trajetória, ele foi, Deus foi enviando pessoas. Deus enviou pessoas para ajudá-lo no seu momento de ignorância, no seu momento de imaturidade, no seu momento de criança. Porque se nós, eu gosto sempre de colocar, você faz uma comparação como nós estávamos aqui domingo, à noite, então estávamos vendo ali um monte, várias e várias crianças sendo apresentadas ao Senhor. E todas elas ali, no colo do pai, no colo da mãe. Por quê? Porque elas necessitavam de ser, né, carregadas, amém? Então, deixa eu só abrir aqui, só um instantinho. Amém, Senhor, já estou seco aqui já. Olha o nervoso aí. Amém? Então, nós vemos que quando a gente, e eu gosto sempre de trazer para a vida, quando a gente tem um bebê, eu lembro que eu participei disso, a gente dava comida, a gente dava roupa, a gente carregava no colo, a gente levava para o médico. E é o que nós temos que fazer, irmãos. Em qualquer lugar que nós viemos a colocar a planta dos nossos pés. Amém? E Mateus 6,33, que eu acho uma passagem tremenda, que Jesus fala, Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. E as outras coisas serão? Amém. Está vendo? Serão acrescentadas. Porque aqui, nessa passagem, fala o que é que eu vou, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir. Mas, em primeiro lugar, é buscar o reino de Deus. Amém? Porque, eu gosto muito de, daquela passagem, e eu quero colocar aqui para vocês, onde Deus pede a Abraão, seu filho, em sacrifício. Isaac. um filho, um filho ao qual ele amava, um filho que, ele tinha um carinho tão especial. E eu pergunto para cada um de vocês, nesta noite, o que está afastando você de Deus? o que está sendo prioridade na sua vida? Eu deixo essa pergunta aqui para vocês, porque, muitas das vezes, eu vejo em mim, quantas e quantas vezes, eu estava oscilando, e eu sentia no meu coração, eu sabia, Senhor, eu não quero viver como um artista, representar papéis, que eu não sou aquilo, eu estou, Senhor, indo para a tua casa, mas eu não sido, mas eu não vivo a tua palavra, eu não vivo, Senhor. Ó pai, eu não quero ser um hipócrita, e verdadeiramente, ó, eu, quero sim, Senhor, viver, como eu, iniciei, e vou terminar, a prioridade era o teu reino, ó, estar na tua casa, eu quero estar ajudando as pessoas, eu quero me capacitar mais, porque Deus é ilimitado, e nós nos limitamos, nós nos limitamos, irmãos, porquê? Porque, como foi dito aqui, durante todo esse mês, eu quero mergulhar nessas águas profundas, eu quero estar cheio do Espírito Santo, porque quando você vier, e cair numa batalha, quando você ver um gigante, você saiba que você não está sozinho, porque Deus está contigo, Deus vai fazer a vitória, Deus vai fazer você, atravessar o mar vermelho, Deus vai fazer você, passar, pelas muralhas, vai rodear, quantas e quantas vezes for, não importa, mas aquela muralha vai cair, em nome de Jesus, e você tenha no seu coração isso, ó Pai, Senhor, porque estamos aqui, o que nós colocamos, e que a liderança sempre pede, que haja ali, dentro da sala de aula, que eu estou vendo aqui, uma grande sala de aula, que haja amor, e a palavra diz, clara, porque não adianta, se você não tiver amor, não adianta vocês terem os dons irmão, está na palavra, na palavra, Senhor, ah, eu quero dom de profecia, eu quero profetizar Senhor, eu quero curar, ó Deus, eu quero falar em línguas, mas eu tenho, não tenho amor, eu não tenho amor, eu não tenho amor, eu não tenho amor, pelo próximo, e Deus fala, não vale de nada gente, não vale, não vale, não vale, que nós possamos estar, neste momento, pensando nisso, Deus, pensando, pensando, olha a luz, glórias ao teu nome, outra coisa também, em Tiago, 1, 22, o que que ele fala, e todo mundo conhece essa passagem, ó, tornai-vos, praticantes da palavra, e não somente, ouvintes, irmãos, não podemos, como já ouvi aqui, tantas e tantas pregações, o município de São Gonçalo, tem tantas igrejas evangélicas, tantas, do Brasil, amém, consequentemente, na nossa cabeça, o município de São Gonçalo, tem que ser o top do Brasil, tem que ser o top, nós temos que estar, e eu testemunho aqui, que eu vi, irmãos, porque quando você está cheio, do Espírito Santo, você tem ousadia, você tem trepidez, você não tem medo, você enfrenta, e eu posso dizer isso, porque, irmãos, quando eu estava, no princípio, da minha trajetória de vida, como jovem, 12, 13 anos, irmão, eu não conseguia falar, para eu namorar, para conversar com uma mulher, com uma menina, eu tinha que beber, porque, porque, a tamanha era vergonha, tamanha era vergonha, tamanha era vergonha, e estamos aqui, irmãos, é porque o Espírito Santo, Deus está aqui, porque, cada um tem que buscar isso, buscar essa intimidade, buscar essa qualidade, de relacionamento, eu estava lendo um livro, e emprestei esse livro, até, depois eu vou pegar de volta, sobre as cinco linguagens, do amor, que fala sobre casal, mas também vale para nós, e uma das linguagens, é tempo de qualidade, irmãos, quanto tempo, nós estamos, ofertando a Deus, irmão, quanto tempo você está orando, quanto tempo você está intercedendo, a palavra de, a palavra é clara, e fala, especificamente em Jó, eu quero falar aqui, de Jó, que, quando ele intercedia, pelos seus amigos, Deus, supria as suas necessidades, Deus restituía, tudo dele que foi perdido, que nós possamos, irmãos, estar, nessa posição, como Jó, de estar intercedendo, pelas pessoas, ajudando, as pessoas, que, muitas das vezes, não tem nada, e eu tenho caminhado, nesta, por aí, nessas ruas, e vejo, quantas pessoas, eles não tem nada, quantas pessoas, estão na rua, quantas pessoas, eu vejo andando, sem saber para onde vai, nem o que comer, nem onde morar, nem o que vestir, e nós estamos aqui, irmãos, porque a igreja, irmãos, não é cadeira, não é lâmpada, não é ar-condicionado, são vocês, vocês estão aqui, vocês tem que valorizar, valorizar, tudo aquilo que Deus deu, para cada um de vocês, amém? É isso que nós temos, e a palavra de Deus fala, fala, em Lucas, 12, 48, que é uma palavra, bem conhecida, a quem muito foi dado, a quem muito foi dado, será? Irmãos, e eu vejo Deus falando isso, tremendamente, e eu tive, uma situação na minha família, onde foi invertida, onde eu tive que cuidar da minha mãe, como uma criança, e o Espírito Santo falava comigo, você tem que cuidar, você tem que ir, como uma criança, dava banho, trocava a fralda, fazia comida, e o Espírito Santo falando comigo, está vendo? Olha o que você fez por ela, agora você está fazendo, quando o Espírito Santo fala, há ânimo, há um refrigério, e eu ficava ali, aprendi a cozinhar, aprendi muitas coisas, porque ela me ensinava, porque Deus, plantou aquele momento, para que nós pudéssemos, estar ali, nos últimos dias dela, juntos, e para mim, foi muito, 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 muito gratificante, outra coisa também, que eu gostaria de falar, né, essa buscando maturidade, quando eu leio, o livro de Jonas, que eu fico impactado, não é, que Deus, mandou ele ir para Nínive, mas ele não vou, eu não vou para Nínive, eu vou para Tarsis, e ele foi, só que nesse intervalo, ele entrou no navio, quando ele entrou no navio, Deus mandou, aquela tempestade, eu não vou nem falar, que ele ficou três dias, na barriga de um peixe, não vou nem falar lá, e ali naquela situação, se vocês forem depois ler, o livro de Jonas, que Deus está falando, Deus lançou um forte, no mar um forte vento, e fez uma grande tempestade, e o navio estava a ponto, de se pedaçar, irmão, quando nós estamos, fora da visão de Deus, quando nós estamos, fora da visão de Deus, outras pessoas, podem sofrer, e pessoas que estão perto de você, pessoas que estão dentro da sua casa, porque nós estamos aqui, para ser a referência, amém? e eu falo para vocês, na minha jornada, do meu trabalho, há 35 anos, em área de fiscalização, e quando eu chego naquela empresa, uma das coisas que eu peço sempre, para que aqueles empresários, aqueles funcionários, me mostrem, porque cada equipamento, tem uma referência, uma referência, como certificação do Inmetro, e nós aqui, e aquele ali, é o padrão, para todos os outros, seja um termômetro, seja uma balança, tudo é a referência ali, eles tem que fazer a ferição, e eu pergunto aqui, para vocês, nesta noite, nós somos a referência de Cristo, amém? onde você colocar a planta, dos seus pés, a arca estará ali, através de cada um de vocês, não podemos aceitar isso, como uma coisa, que não é viável, opa, estamos aqui, aqui a palavra, isso aqui é a fonte de água, é uma fonte de águas vivas, é o nosso manual, é o nosso manual, é o nosso manual, Senhor, ó, sabemos que, pessoas que escreveram, foram inspiradas por Ti, e nós temos que viver a palavra, irmãos, temos que viver, viver essa palavra, e outra coisa também, que eu gostaria de colocar, você ganha maturidade espiritual, quando você começa, quando você para, quando você para, de anexar, felicidade em coisas materiais, gente, muitas das vezes, irmãos, valorizamos coisas, tão insignificantes, e eu tenho orado, todos os dias, Senhor, que as prioridades, Tua, prevaleça na minha vida, as prioridades, Tua, e não minha, Senhor, ó, Deus, eu vejo, e eu também, às vezes, deixa eu desejar, o ministério aqui, nosso, de ensino, todo último domingo, estamos aqui, no momento com Deus, no momento com Deus, a palavra já diz, momento com Deus, e muitas das vezes, eu não estava, e eu estou aqui, reconhecendo isso, ó Jesus, eu peço perdão, por isso, porque estar no momento com Deus, estar buscando a Deus, estar louvando, estar orando, estar ali, compartilhando, junto com os irmãos, saímos dali, renovados, restaurados, como foi esse mês, e muitos outros dias, ó irmão, como é importante, como é importante, você ter esses momentos, na sua casa, no ônibus, onde você colocar a planta dos seus pés, porque cada um de vocês, são embaixadores, embaixadores do reino do Senhor, ó irmãos, eu vi, eu vi, eu presenciei, estava numa van vindo para cá, ali entre bobó, uma moça, falou que estava passando mal, ela estava na ponta, eu estava no canto, o irmão atrás, falou, você quer oração? Na mesma hora, o irmão botou a mão, orou, e ela foi curada irmãos, é ousadia, você tem que ter ousadia, você não pode ter vergonha, eu falo para vocês, e as pessoas me chamam, verdadeiramente, porque se eu estava, você imagina, para eu, estar aqui, eu tive que ser avaliado, os professores tudo ali, eu estava tão nervoso, nervoso, falei verdadeiramente, mais 500 vezes, não, verdadeiramente, verdadeiramente, você fala verdadeiramente, eu falo verdadeiramente, todo mundo me fala, você verdadeiramente, amém, pelo menos, verdadeiramente, já sabe que sou eu, gente, vou fazer o que? o nervoso era tanto, eu não sabia falar, uma confusão danada, eu não sabia que estava, muita gente, o nervoso, irmãos, e eu falo aqui, o medo, eu lembro, nos primeiros dias de obreiro, e o meu líder, que está aqui, não vou dizer quem é, não posso falar, olha, e ele gostava de rodar com todo mundo, todos os postos, e eu falo, não, vou para o estacionamento, não quero ficar aqui não, eu vou lá para o estacionamento, ele me botou, no retro, falei, ah Jesus, e quando eu olhei assim, todo mundo me olhando, falei, não, eu mereço, eu mereço, e quando o pastor, me deu aquela transparência, eu botei o contrário, quando eu olhei, ninguém enxergava nada, nem eu, gente, o que eu vou fazer, fiquei paralisado, fiquei parado, o irmão, ele não está aqui hoje, do louvor, ele chegou, só virou assim, não, olha só, como o medo te paralisa, como o medo te faz, te faz pagar um micaço desse, porque eu posso falar para vocês, eu tenho medo, eu tenho medo, uma vez, me marcaram, me marcaram para eu ir, coletar sangue lá da empresa, fui eu, ah Jesus, olha aquela fagulha, ah meu Deus do céu, eu tenho medo, mas eu vou, ué, e chegando lá, já sou meio traumatizado, porque teve uma vez que eu quase desmaiei, mas eu vou, e chegando lá, o irmão furou, minha veia é fina, e furou de novo, e furou, eu já comecei a cair, daqui a pouco ele me botou na cama, eu não fiquei lá na cama, coletei, mas foi só Jesus na causa, mas eu vou, porquê senhor? Porquê? Quem é santuário do Espírito Santo? Claro que a gente pode ter, essas situações, mas você enfrenta, ué, você vai, se limitar, não vou, eu não aguento, e eu, e outra coisa irmãos, que eu queria colocar, nós não podemos, ai, eu tenho medo, eu não vou conseguir, essas palavras não podem vir na nossa boca, a tua palavra, a tua boca é ungida, os teus olhos são ungidos, os teus ouvidos são ungidos, o que você ouve, é para a glória do Senhor, o que você vê é para a glória do Senhor, o que você fala é para a glória do Senhor, você é sim, propriedade exclusiva do Senhor, para proclamar o seu reino, vocês colocam isso no seu coração, amém, oh Deus, outra coisa também, que eu queria colocar, porque foi uma pesquisa de vários livros, apostila também, que eu peguei, e essa aqui, se eu não me engano, o pastor Mike Murdoch fala, você nunca vai avançar, seu potencial, até que suas prioridades, suas prioridades, se tornem um hábito, olha só, as suas prioridades, seja um hábito, qual é a sua prioridade? Ah Jesus, qual é a minha prioridade? Está na tua casa? Qual é a minha prioridade? Ah Jesus, eu quero jogar aquela bola? Oh Jesus, qual é a sua prioridade? 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 Seja mergulhar em águas profundas, amém? Que a sua prioridade, seja praticar uma igreja verdadeira, aleluias, que a sua prioridade, seja construir um relacionamento com Deus, que a sua prioridade, seja liberar perdão, que a sua prioridade, é não viver os padrões desse mundo, porque a palavra diz que esse mundo, é o maligno, a sua prioridade é procurar o conhecimento que produz mudança, através do manual, que é a palavra, e vamos falar aqui também de outras matérias que são dadas, como batendo o orgulho, já estou dando aí uma canja para vocês, ora, o que é o orgulho? É o amor próprio, exagerado, eu me acho, não, eu sou bom demais, ah Jesus, aquele professor quando está na sala de aula, é top, eu sou top, eu sou o melhor, ah Jesus, eu me acho, combate esse orgulho, não é você, é ele, quem faz é ele, quem faz é ele, quem ele, ele é o olheiro, tu é o vaso, ele te quebra, ele te remonta, ele vai te lapidar, ele vai te mudar, ele vai te transformar, e você vai ver, algo novo, porque quem serve a Deus, ah gente, e aqui vem, uma irmã também me ajudou, e também falou, o que aconteceu com ela, o testemunho, que as folhas voou, as minhas folhas não voaram, mas já rabisquei para lá e para cá, é palavra para cá, é palavra para lá, gente, e uma das coisas que, Espírito Santo sempre, fala para nós, que, muitas das vezes gente, muitas das vezes, nos deixamos influenciar, pelas nossas emoções, muitas das vezes, nos deixamos influenciar, pela nossa, pelo nosso intelecto humano, e eu posso falar de cadeira, irmãos, eu trabalho num lugar, com pessoas que tem mestrado, doutorado, PHD, professor de faculdade, e posso te falar com certeza, durante esses 35 anos de trabalho, pessoas infelizes, pessoas que moram sozinhas, pessoas que estão, sabem, se acham, se acham, mas não tem um principal, não tem um principal que nós temos, amém? Esse Deus maravilhoso, esse Deus que cura, esse Deus que transforma, esse Deus que, 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 não faz acepção de pessoas, amém irmãos? Ele não faz acepção de pessoas, Ele não faz acepção de pessoas, Ele faz com que a gente, mude o comportamento, outra cancha para vocês também, quebrantamento, ah, eu quero ser uma pessoa quebrantada, não precisa abrir, está em João 12, 24, se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica Ele só, mas se morrer, produz frutos, aleluia, ó gente, quando falamos em morrer, gente, é o padrão deste mundo, que possamos morrer para este mundo, que também, outra, canja também para vocês, nós temos que colocar a mão no arado, nós temos que colocar a mão no arado, ter assim, ousadia, ter intempidez, semana passada, eu vi, chegando na Alcântara, no ônibus, um trocador desceu aqui, umas duas paradas antes, ele já desceu do banco dele, já começou a pregar a palavra, eu estava com o fone do ouvido, falei, tem alguém falando, o que é que é? Quando eu tirei o ouvido, estava ali, o trocador pregando a palavra, dentro do ônibus, chegando aqui na Alcântara, gente, você está aqui, é para não ter medo, amém? E, o que a igreja tem colocado para nós, durante, e eu louvo a Deus, por fazer parte da igreja, Nova Vida, não desfazendo as outras, porque, todas, que seguem a palavra, fazem a diferença, mas a Nova Vida, ela busca, a palavra, ela busca viver a palavra, ela busca, é que todos os membros, conheçam, a Ele, e o façam conhecido, através de nós, o façam conhecido, amém, aleluias, outra coisa também, que eu não poderia de falar, deixar de falar, irmãos, quando nós passamos, por uma dificuldade, quando aquele povo, estava no deserto, antes de eu falar disso, eu queria colocar aqui, a diversidade, a diversidade, grava em isso, é o solo para milagres, a diversidade é o solo para milagres, e muitas das vezes, não entendemos isso, a diversidade, é crescimento, é crescimento, é crescimento, quando aquele povo estava no deserto, Deus enviou alimento, está lá em Êxodo 16,4, enviou comida, enviou água, tirada da rocha, aleluia, quando você está no deserto, irmão, você não está sozinho, quem serve a Ele, quem serve a esse Deus maravilhoso, nunca está sozinho, nunca está sozinho, nunca está sozinho, Ele está cuidando de vocês, Ele cuida de vocês, Ele cuida, Ele cuida, aleluias, glórias ao Teu nome, Ele quer de vocês, submissão e obediência, está lá em Romanos 12,1, necessidade e dependência, está em Provérbios 5,6, responsabilidade e domínio, fonte suprema de tudo que precisamos, está aqui irmãos, está aqui, e eu queria colocar, não precisa abrir, está lá em 2 Timóteo 3,16,17, toda a escritura, é inspirada por Deus, é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente habitado, para toda e boa obra, como eu falei de Jó, o que faz acontecer aos outros, Deus fará acontecer em você, em Jó 42,10, se vocês pegarem lá, mudou a sorte de Jó, quando ele chorava pelos seus amigos, o Senhor deu-lhe em dobro, de tudo o que antes possuía, glória a Deus, irmãos, o momento da minha vida, uns anos atrás, eu passei por uma situação, que eu não tinha nada, eu não tinha o que comer, eu não tinha passagem para trabalhar, e o Espírito Santo falou comigo, eu quero ver você me servir agora, eu falei, vamos nessa, irmãos, daqui a pouco vinha um irmão, levando, trazia mantimento, daqui a pouco outro irmão, me dava uns recursos, para eu poder trabalhar, irmãos, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, é assim que Deus faz, e eu coloquei aqui, até escrevi a caneta aqui, a irmã está aqui, ela sabe, ela é desse ministério, durante um tempo, um período da minha vida, eu e minha esposa, a gente tem esse ministério, que é tão lindo, a gente levava as ceias, a ceia, a ceia para os enfermos, para os idosos, oh Deus, como, eu saia dali, renovado, que trabalho lindo, 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 você está ali, levando aquela ceia, para aquele irmão, para aquela irmã, que não pode estar aqui, é tão bom irmão, quando você serve, é tão bom, é tão bom, tão gratificante, saia de lá renovado, saia de lá, estasiado, aleluia, como é bom irmãos, você ter, um ideal na sua vida, como é bom, como é bom, Paulo fala em Filipenses 4,13, todas as coisas, posso, naquele que me fortalece, amém, todas as coisas, e Euséias também, não poderia deixar, 4,6 fala, o meu povo, está sendo destruído, porque ele falta, sabe, Jesus, que vocês não, sejam destruídos, tem tantas coisas aqui, né, quando falamos de caráter, cristão, falamos da história de Sansão, ele caiu, ele falhou, aquele homem forte, irmãos, ele estrangulou o leão, sem usar um tipo de arma, olha a força desse irmão, olha a força dele, massacrou mais de 30 homens, e eu quero dizer para vocês, vocês são fortes, vocês são mais que vencedores, porque vocês estão aqui, escolher a melhor parte, estar na casa do Senhor, buscar a presença do Senhor, que vocês tenham isso, como meta de vida, meta de vida, como é que, porque em Jeremias 17,9, diz, enganou-se o nosso coração, mais do que todas as outras coisas, Senhor, que o Espírito Santo te conduza, que o Espírito Santo falhe, que o Espírito Santo possa, tratar contigo, e através de você, porque você está aqui, para levar amor onde não tem amor, para levar a paz onde não tem paz, para você levar esperança onde não tem esperança, você não está aqui por um acaso, você não está aqui por um acaso, você está aqui, porque Deus te chamou, Deus te chamou, Deus te chamou, e te digo, onde você coloca a planta dos seus pés, a arca do Senhor estará ali, através de vocês, aleluia, através de cada um de vocês, e que eu coloco todos os dias ali, quando estou na sala de aula, e os irmãos também, eles estão ali, para incentivar, e a gente, e ali eu estou naquela sala de aula, eu falo, eu estou vendo aqui futuros profetas, eu estou vendo aqui futuros pastores, eu estou vendo aqui futuros diáconos, eu estou vendo aqui futuros, oh missionário evangelista, eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, eu estou vendo aqui, você receba, você receba, tudo aquilo que for contrário a isso, caia por terra em nome de Jesus, são dados inflamados do reino das trevas, para tentar te minar, para tentar fazer de você, você é um escravo, oh não, você não é escravo não, você é filho, você é herdeiro, herdeiro do trono, oh, você sabe quem você é, você sabe os caminhos que você tem que seguir, e você sabe aonde você vai, amém? aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, que possamos pedir a Deus, mais uma palhinha, os frutos do Espírito, que também falamos sobre isso, aleluia, peça domínio próprio, porque também se fala, nessa apostila, nessa aula, de caráter cristão, temperamento, não importa se você é colérico, não importa se você é sanguíneo, não importa se você é fleumático, não importa, qual é o que você é, não importa, mas ali, se você for cheio do Espírito Santo, ele vai te dar a direção, ele vai te dar a proteção, e ele vai te dar o limite, e eu posso falar, porque vivi, quando eu entrei aqui, e quando eu fiz o meu primeiro gabinete, o pastor, para mim, falou, toma aqui esse livro, de temperamentos, porque agimos como agimos, muitas das vezes, quando não deixamos o Espírito Santo falar, agir, o nosso temperamento, o nosso eu fala mais alto, e quando o homem fala, ah Jesus, ah Jesus, não é fácil irmãos, ah nós, bom, eu quero, muitas coisas aqui, não pude falar, que, eu queria, estar orando, não é, por cada um que esteve aqui, não é, e, porque, essa palavra é para você, a palavra diz em 1 Pedro, não precisa abrir, para cada um, Deus fala, eu queria que você, você falasse, seu nome, quando você, vamos abrir em 1 Pedro 2,9, eu queria que você, falasse, quando lê, essa passagem, de 1 Pedro 2,9, ao invés de você falar, a voz porém, fala, eu, eu sou, eu, eu, eu sou, amém, vamos lá, eu sou, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo, de propriedade, exclusiva, de Deus, a fim, de proclamar, as virtudes, daquele, que vos chamou, das trevas, para a sua, maravilhosa, luz, amém, salva de palmas, para o Senhor, aleluia, 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 você irmão, que eu queria falar, duas orações, você que, está afastado, dos caminhos do Senhor, você que, não conhece ele, você que, porque sabemos irmãos, que, a trajetória, nesta terra é difícil, mas quem tenha, esse algo mais, esse, esse Deus maravilhoso, o Espírito Santo, que nos consola, que nos fortalece, que nos orienta, você quer, dar esse primeiro passo, você quer conhecer, esse Deus, que, não há, limites, você que, por muitos anos, se achou, num plano inferior, se achou, rejeitado, humilhado, se achou, uma pessoa, pequena, nós queremos, orar por você, onde você está, o Espírito Santo, está falando, porque, quando, estivermos aqui, orando, Deus vai, estar, se restaurando, essa comunhão, com Ele, vai estar, dando a você, vestes novas, vai estar, dando a você, um almo mais, uma força, um ânimo, vai estar, dando a você, um novo alimento, vai estar, dando a você, estratégias de combate, para que você, para que você, possa vencer, as estratégias, do reino das trevas, que Ele, quer sim, que você, esteja, como um escravo, onde está você, queremos, estar, orando por você, você, que não está aqui, que você, não conhece, os caminhos, do Senhor, que você, que você, quer Senhor, eu quero, me entregar, a Ti, eu quero, Senhor, uma vida nova, eu quero, Senhor, eu quero, eu não quero, viver como estou, eu quero, viver diferente, eu quero, Senhor, eu quero, eu quero, eu quero, fazer a diferença, Deus, eu não quero, ser influenciado, por este mundo, eu quero, influenciar, Senhor, aleluia, onde está você, nós queremos, orar por você, nós queremos, orar por você, eu quero, falar também, aqui, irmãos, que, aqui, há filhos, filhos, pai, e filho, pai, e filho, pai, nos ama, pai, que queira melhor, pai, 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 que sabe, onde está você, nós queremos, orar por você, aleluia, as glórias, ao teu nome, Senhor, Senhor, que não ache impedimento, Deus, se há, Senhor, Deus, alguma coisa, que tenta impedir, pai, que irmãos, pai, conheçam a ti, conheçam a vida diferente, caiam por terra, onde está você, onde está você, Deus quer, falar contigo, Deus quer falar contigo, estaremos também, irmãos, orando, aleluia, glória a Deus, uma salva de palmas, do Senhor, aleluia, glórias, é o teu nome, Senhor, glórias, é o teu nome, pai, tudo seja para a honra, e glória do teu nome, Senhor, vamos estar de pé, aleluia, glórias, é o teu nome, Senhor, glórias, é o teu nome, Senhor, estaremos, enquanto estaremos aqui, cantando esse louvor, que o Espírito Santo possa falar, se, tem mais pessoas, que por algum motivo, estão envergonhadas, porque eu já estive envergonhada, quantas e quantas vezes, eu estava aí, para chegar aqui, mas que Deus possa estar falando, com cada um de vocês, vamos cantar esse louvor, mais, de ti, que ele cresça, aleluia, aleluia, mais, de ti, Senhor, aleluia, mais, de ti, mais, deste, deste, e bem longe, E menos de mim Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constanja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Que Ele cresça E eu diminua Que Ele apareça E eu me constanja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de todos os irmãos Mais Deixe-me Mais Deixe-me E menos de mim 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 Que Ele cresça E eu diminua E que Ele apareça E eu me constanja E eu me constanja Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Infinita humildade Servo de todos os irmãos E que Ele crescer E que Ele cresça E que Ele cresça E eu diminua E que Ele apareça E que Ele cresça E eu me constanja E que Ele cresça Com a Sua glória E todo o Seu amor Infinita humildade Servo de glória do Senhor Senhor, nós vamos para cá Vamos orar por esses irmãos Senhor Deus, nós te pedimos, Pai Venha revelar, Deus, o teu amor incondicional Venha revelar, Deus, a tua paternidade O amor incomparável que tu tens O amor insondável que tu tens, Pai Venha sobre a vida de cada um deles, Deus Vem com o teu amor, Senhor Jesus Deus, dá-lhe graça Dá-lhe graça, dá-lhe direção Dá-lhe conhecimento, Deus E força para caminhar nessa direção Força para nunca desistir, Senhor Vem, Deus E opera na vida de cada um deles Eu quero que vocês repitam essa oração comigo Eu vou falar e vocês vão repetir essa oração comigo E toda igreja repita essa oração com eles Senhor Jesus Nessa noite Eu aceito O Senhor Como meu Pai E como meu Salvador Me perdoa Pelos meus erros Transforma a minha vida Faz tudo novo Escreve meu nome No livro da vida Seja Seja o meu Deus Porque nessa noite Eu sou teu filho Amém E amém Aleluia Glória a Deus Que ele apareça E eu me constranja Com a sua glória E todo o Seu amor E vida humildade Servo de todos os nomes Que Ele cresça Que anjo e lua Que Ele apareça E eu me constanja Com a Sua glória E todo o Seu amor E vida humildade Servo de todos os nomes Irmãos Essa noite Finaliza o mês do conhecimento Todas as quartas que passaram Todos os domingos pela manhã Pela noite Foram cultos especiais Cultos ministrados Com foco específico Algo que Deus falava ao coração De cada um deles Algo que o Espírito Santo Ministrava a eles E eles trouxeram Isso para a igreja Eu quero identificar nessa noite Quantos aqui Ainda não fizeram o curso Vida cristã Eis uma grande oportunidade Meu irmão Para que você faça O curso Para que Deus possa Escrever E Deus possa ministrar De uma forma toda especial Na sua vida Não deixe essa oportunidade passar Não deixe esse tempo passar Mas que você aproveite esse momento Porque esse segundo foi Já foi passado E tem sido dito No dia 15 A partir do dia 15 de outubro Começa a primeira turma Abre uma nova turma A última turma do ano Do intermediário Então Não fique de fora Faça o curso Vida cristã E a partir do instante Que você sentar Naquela mesa Daquela cadeira Começar a abrir o coração E disser Espírito Santo Fala comigo Ah meu irmão Você vai começar A perceber coisas Que Deus vai falar De uma forma muito especial Com você Muitos foram Muitos foram aqueles Quantos aqui já fizeram o curso É ou não é? Faça o curso Faça o curso Porque é bênção Para a tua vida É bênção Para a tua casa É bênção Para a tua edificação espiritual Eu queria chamar aqui Os professores do curso Vida cristã Claro que não estão todos aqui Mas vamos orar por eles Vamos orar Por essa equipe Por essa turma Que tem se dedicado Toda terça-feira Todo domingo Pela manhã Sete e meia Essa turma está aí Esse inverno Passou aí Rapaz A turma estava aí Firme e forte Os alunos juntos também Olha que time lindo Eu queria chamar os alunos Que já se formaram Vem aqui Você que já fez o intermediário Vem aqui Você que já fez o avançado Vem aqui O intermediário avançado Não é preconceito com o básico não Mas eu quero chamar o intermediário avançado E eu quero que a equipe do intermediário Do avançado Posse impor as mãos sobre os professores Porque durante todo o curso Vocês foram abençoados por eles Agora juntamente com a igreja Vocês vão abençoar Esses professores Vão colocar as mãos sobre eles Porque muitos são aqueles Que vão te aproximar E vão precisar de uma palavra Desses professores Conceitos errados Ideias erradas Pensamentos equivocados E é necessário irmãos Porque nós não somos perfeitos Precisamos de intercessão Precisamos de intercessão Igreja Levante as suas mãos Comece a interceder por esses professores Comece a interceder por esses professores Comece a derramar sobre eles Palavra de sabedoria Palavra de entendimento Palavra derramada Dos céus Espírito Santo de Deus Vem agora Pai Te pedimos Pai Pelas tuas misericórdias Ó Pai Por essa tarefa tão árdua Pai A tarefa de ministrar a tua palavra De ministrar a tua palavra Não equivocadamente Não por meio do orgulho Não por meio da soberba Não fixar uma palavra Porque tem que ser Mas pela humilhação Que cada um de nós precisamos ter Segundo as tuas escrituras Pai Orienta cada um deles Ó Pai Que a sensibilidade Nunca seja perdida Por nenhum professor E por nenhuma professora Do curso Vida Cristã Mas que da mesma maneira Tantos aqui Representando As turmas do intermediário As turmas do avançado Nós queremos Pai Queremos Pai Que tantas outras turmas Sejam alcançadas De uma forma sobrenatural 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 Eu quero chamar os pastores Chamar os pastores Para que possamos continuar Intercedendo Vem aqui Pastor Divino Pastor Adilson Vem Rogério Vem Renato Os pastores Rogério Em nome do Senhor Jesus Comece a impor as mãos Sobre eles Igreja Levanta o clamor Levanta o clamor Ministério de louvor Começa a tocar Começa a cantar Uma música E começa a ministrar Começa a ministrar Em nome do Senhor Jesus Mãe 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 Deixem E menos de mim E menos de mim E menos de mim E menos de mim Que Ele cresça Que eu diminua Que apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o teu amor Infinita humildade Ser luz de todos os irmãos Que Ele cresça Que eu diminua Que Ele apareça Que eu me constranja Com a sua glória E todo o teu amor E da humildade E da humildade Ser luz de todos os irmãos Que Ele cresça Que Ele cresça E do teu amor E da humildade Que o Senhor Com a sua glória E que o Senhor Com a sua glória E a humildade E a humildade Amém. 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 Sim, ó Deus. Seja um honrou Seja honra Aleluias, aleluias Seja glória Seja glória Seja glória Deus, nós nos despedimos do Senhor Te agradecemos por tudo E fazemos isso em nome do Senhor Jesus Cristo Leva-nos debaixo da Tua graça No Teu poder Com a alegria do nosso coração Em saber Que servimos a um Deus Soberano Sobrenatural E fiel Muito obrigado Senhor Te agradecemos em nome de Jesus Que o Senhor te abençoe querido Rica e abundantemente Vai em paz em nome do Senhor Jesus Cristo Amém Jesus Amém Jesus O Senhor te abençoe querido O Senhor te abençoe querido O Senhor te abençoe querido Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus Amém Jesus